Tudo parece calmaria, mas eles estão por aí. A batalha é contra um inimigo bastante conhecido, o Aedes aegypti, um mosquito transmissor da dengue. Por isso, a escola deputado Carlos Castilho Cabral foi escolhida para um projeto inédito de combate à epidemia deste invasor na região. Aqui foi criado o portal da dengue, em parceria a CETEC, Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação, a SEDUC, Secretaria Municipal de Educação e a Vigilância Epidemiológica. A secretária de Educação, Ondina Barbosa Gerbasi, destaca a importância da união entre as secretarias nesta campanha. A questão da dengue, então, é a usar de todos os meios que nós temos para poder conscientizar as famílias, as crianças, o cidadão, sobre os cuidados que se deve tomar e como agir. Então, a tecnologia, ela oferece uma ferramenta excelente para que isso possa ser feito. Como nós possuímos, em todas as nossas escolas municipais, um laboratório próprio para a informática, então, juntou-se a saúde com a orientação técnica dela sobre a dengue, a CETEC com toda a parte da informática e a educação oferecendo tanto os nossos laboratórios como todas as nossas crianças, que serão os soldados, vamos dizer assim, da dengue, serão aqueles que vão levar para a família as informações e temos que começar aí, pelo pequenino, né? Começar por ele, toda essa orientação sobre a preservação da saúde de toda a família, então, enfim, de todos. O mapa da dengue é uma ferramenta de acesso na qual esses pequenos soldados descobrem em tempo real, onde há mais incidência da doença e passam a se tornar multiplicadores de informações. As informações sensibilizam parentes, vizinhos e amigos no combate à infestação do mosquito. Os pequenos passam a cobrar à população os devidos cuidados com as limpezas nos seus bairros. O secretário municipal de tecnologia da informação, Rogério Marcos Alessi, idealizador do projeto, explica como funciona o programa. É um mapa real, online. Toda vez que um caso novo é confirmado na cidade, o sistema já recebe essa informação que identifica o local onde ocorreu a dengue. Esse local é marcado por um círculo que corresponde à área em que o vetor, em que o mosquito pode atuar. E a gente registra os casos recentes, que são marcados em vermelho, que representam um perigo maior. E a gente mantém marcados também os casos mais antigos, que são registrados em amarelo, para que a população saiba onde efetivamente esses casos ocorreram, para que possam providenciar a manutenção da limpeza dos locais, para evitar que novos casos surjam. Para a educadora da Vigilância Epidemiológica, Elaine Bertacco, o mapa da dengue veio em momento certo, principalmente diante de tantos casos da doença que vem se alastrando na região. Nós estamos numa região inteira com epidemia, Prudente também não poderia ficar de fora. Esse mapa, ele vem ainda contribuir com as nossas ações, que é alertar ainda mais a população. O portal também vai servir para denunciar quem não está colaborando com a campanha e deixando de fazer a sua parte. Às vezes você quer reclamar do seu vizinho, mas você não quer, assim, sabe, causar constrangimento. Então, nesse portal, você vai ter acesso, você vai reclamar sim, né? São denúncias anônimas, você pode ficar tranquilo. E é importante também que a gente saiba do problema, para a gente estar conseguindo agir em cima. Isadora adorou a novidade e não teve dificuldade em acessar o programa. Eu achei bem fácil achar o foco do mosquito nesse computador. Ah, eu vou falar para eles tampar as caixas d'águas, esvaziar os baldes e colocar a tampa da garrafa para baixo, para não ter dengue. As crianças não desgrudaram dos computadores. Aprenderam direitinho qual o seu papel no combate deste terrível inimigo. E já sabem qual lição que vão levar para casa. Através do computador eu achei onde tem o foco do mosquito e agora eu vou avisar meu pai e minha mãe. Meus irmãos também. E vai ajudá-los a fazer o que? A combater o mosquito da dengue. E como você vai fazer isso? Tirando a água parada, avisando os vizinhos para olhar seus quintal. Através do mapa eu achei o mosquito da dengue, perto da casa da minha avó. Agora eu vou ajudar ela a limpar tudo para não ter dengue mais, porque dengue mata, né? Agora o importante é a conscientização de todos. O que é importante para a população? Que ela identifique o seu bairro, só que ela tem que fazer o que? A parte mais importante que não está sendo feita é agir. Porque todo mundo sabe que é dengue, sabe sintomas, sabe onde o mosquito prolifera, mas está ficando a desejar nessa parte tão importante que é fazer, que é a eliminação de criadouros. A gente quer envolver toda a comunidade, porque o combate à dengue só é eficaz se todo mundo colaborar. Então a gente quer disponibilizar as informações para que a população possa nos ajudar a combater essa doença. A gente quer que a população possa nos ajudar a combater essa doença.